Ela espera e não desespera na beira do cais Ela quer quem vier, quem trouxer, quem der mais Ela sabe que os homens de branco estão pra chegar E em cama ela é lenta, ela tenta a vida ganhar E em cama ela é lenta, ela tenta a vida ganhar Seu olhar inquieto vacila em qualquer direção O seu corpo empinado desfila na escuridão Ela é uma estrela que brilha na vida que traz Ela é a mulher maravilha da beira do cais Ela é a mulher maravilha da beira do cais Fim de mês, a hora e a vez de rever os parentes Ela vai levando nas mãos milhões em presente Num instante se torna a mocinha do interior Um alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Um alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai, pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é que está a sua vida Ela diz que é muito feliz com a vida que traz Que trabalha como secretária na beira do cais Que trabalha como secretária na beira do cais E trabalha como secretária na beira do cais E trabalha como secretária na beira do cais Ela diz que é muito feliz com a vida que traz Que trabalha como secretária na beira do cais Que trabalha como secretária na beira do cais Que trabalha como secretária na beira do cais Ela diz que é muito feliz com a vida que traz